Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, estaremos fazendo reforço de conteúdo do assunto problemas do primeiro grau. Perfeito, gente? Vamos fazer mais algumas questões envolvendo esse assunto bastante importante, problemas do primeiro grau. Vamos lá? Determine dois números cuja soma é 45 e cuja diferença é 13. Perfeito? Eu quero dois números que somam 45 e cuja diferença entre eles é 13. Vamos lá? Chamemos esses números de A e B. Vamos resolver para o sistema, né? Na segunda videoaula eu farei por equação, tá bom? Olha só, vamos chamar esses números de A e B e assim podemos escrever. Vê se é isso, a soma deles é 45 e a diferença entre eles é 13. Vamos lá, gente? Olha só, gente. Está claro aqui que o melhor caminho a seguir é resolvendo pelo método da adição. E como é que é feito o método da adição? Eu vou somar essas duas equações, perfeito? Assim, A mais A, tá bom? Mais B menos B é igual a 45 mais 13. Eu estou adicionando, perfeito? Olha o que acontece. A mais A, isso dá quanto? Dá 2A. Mais B menos B desaparece e é por isso que esse método é o melhor. Isso me leva a quanto? 45 mais 13, que a gente sabe que nos leva a 58. 2A é 58. A então é igual a quanto? 29. Então, eu acabei de descobrir que o maior desses números é quanto? É 29, tá bom? Aí você fala, mas por que você falou que esse é o maior, né? Porque, olha só, o A, A menos B dá 13. Então, o A é o maior deles, tanto é que a diferença dele para o outro dá 13. Ou seja, esse é maior que esse, para que isso dê um resultado positivo, tá bom? Esse é o maior número, A igual a 29. E agora, eu quero achar o valor de B, eu quero saber os dois números. É só voltar no meu sistema e fazer por substituição. Olha lá, o A é 29. Então, eu diria o seguinte, A mais B é 45, eu tenho 29 mais B é 45, né? E na outra equação também, vamos fazer a primeira A de cima, né? Depois eu faço a de baixo. 29, tá bom? Que é o valor de A, mais B é 45. O B é igual a quanto? 45 vai o 29 para o segundo membro, diminuído, né? Claro, B é igual a 45 menos 29 e, finalmente, o B é igual a 16. Vamos ver na segunda equação, se confere isso aí. Até uma forma legal para a gente verificar se estamos certos, né? É fazer pelas duas equações. Entendeu? Claro que tem que dar o mesmo resultado. Olha só, o A é 29 menos B é igual a 13, né? E aqui eu fiz o seguinte, eu vou jogar o B para lá, porque ele irá para o segundo membro positivo e vou trazer o 13 para cá. Ele virá negativo. 29 menos 13, 29 menos 13 dá 16, que é igual a B. Olha lá, B é igual a 16 e aqui embaixo, 16 é igual a B. Legal, mesma coisa. Não é isso, gente? P.D. Confirmado, então. Os números são quais? 29 e 16. Será que está certo? 29 mais 16, 45. 29 menos 16, 13. Perfeito, certinho, sem erro, sem falha. Perfeito? Uma questão simples que nós fizemos usando o conceito de sistemas do primeiro grau. E fizemos esse sistema pelo método da adição, que no caso aqui é o que mais fácil nos levaria ao resultado correto. Nada impede que o aluno faça esse sistema por substituição ou por comparação. Por substituição, gente, eu vou tirar o valor de uma letra na primeira equação e substituí-la na segunda. Por exemplo, eu posso dizer que esse B é igual a 45 menos A. E aí pego esse valor de B, levo para a segunda equação. E aí vou tirar o valor de A e tirar o valor de B. O sistema de comparação, o método de resolução de um sistema por comparação, seria o quê? Eu vou tirar o valor de A numa equação, ou, quer dizer, de uma mesma letra, tanto A ou B. Vamos, por exemplo, se eu tirar o valor de A na primeira. A é igual a 45 menos B. E na segunda, o A é igual a 13 mais B. A é igual a A, é igual as duas, ficarei com uma equação de primeiro grau em B e também chegarei ao mesmo resultado. Mas a adição é mais gostosa, é mais prazerosa da gente fazer e a gente chega rapidinho à resposta do problema. Perfeito? Então os números são quais? 29, 16, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, o amigo encontrará mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. E o importante, um site totalmente gratuito. Você não paga nada para poder estudar por nosso site. São mais de 200 páginas gratuitas. Vale a pena a sua visita. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal, matemática, muito fácil. Aqui dentro do portal do YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser notificado. E para isso, olha o que você faz. Você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo, está certo? Esse link vai te levar a página. Nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube então pergunta a você se você quer ser notificado, queira ser notificado. E a partir daí, você receberá por e-mail, né? Certamente você tem um e-mail da família Gmail, perfeito? E aí o YouTube por e-mail comunicará a você, perfeito? Então, e aí dessa maneira você acompanhará nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Farei essa mesma videoaula na próxima aula, fazendo-a por equação do primeiro grau. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.